Isso aqui é uma pecinha que eu fiz na impressora 3D E aí eu bolei ela desde o início, assim, desde a concepção E eu acho que é um projeto legal pra mostrar pra vocês como é que nasce uma coisa dessa desde o começo E aí E aí E aí Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar meu último projeto, esse aqui ó não parece muita coisa não né, mas tá me ajudando um bocado isso aqui pra que serve isso? isso aqui serve pra alimentar minha caixinha de som como é que eu faço isso? eu conecto fiozinhos aqui pra uma fonte de 5 volts e a ideia aqui é assim, na próxima versão desse projeto eu faço um conector USB pra eu ligar isso aqui USB e de onde veio essa ideia né essa é uma caixinha muito legal, ela chama ILOVE ou a marca é ILOVE, não sei uma caixinha muito boa, tem uns graves muito bons não me lembro quando custou, não me lembro quando eu comprei o modelo dela é o ISP100 e ela diz aqui que ela usa uma bateria, usa 3 pilhas de 1.5 volts tipo palito e ela precisa de 4.5 volts e então assim, falei, ah, de repente ela aguenta 5 volts e 5 volts, não sei se vocês sabem a tensão da porta USB então eu falei, ah cara, de repente eu consigo adaptar isso aqui pra usar um carregador de celular porque se vocês olharem bem assim, ela não tem uma entrada assim pra outra fonte de alimentação que não seja a pilha que vai aqui dentro então eu não queria abrir, não queria estragar ela é muito bonitinha, ela é legal vou dar um outro jeito e aí vocês estão vendo ela aí funcionando então como é que eu fiz isso? vou mostrar o vídeo aí primeiro eu peguei a bichinha abri e coloquei ali no scanner e escaneei e aí com o desenho que eu escaneei eu fiz esse desenho por cima no Inkscape vocês estão vendo aí e o desenho no Inkscape na verdade era pra chegar nesse desenho aqui então assim, desenhando no Inkscape eu fiz primeiro esse retângulo aí que é o retângulo do tamanho mais ou menos do objeto que eu queria colocar pra pôr as pilhas e aí enquanto eu desenhava eu pensei ah, talvez fosse legal passar um parafuso pra fazer o contato o parafuso substituindo a pilha e depois eu pensei ah, mas como é que eu ajusto esse parafuso no lugar? então era bom ter uma parede pra essa parede segurar uma porca e aí a distância do parafuso pra porca era o que daria o meu ajuste pra encaixar perfeitamente ali então eu fiz esse desenho coloquei as paredes coloquei as porcas e aí fui testar então pra testar eu imprimi peguei um pedaço de papel paraná recortei eu colei esse aqui uma versão em preto e branco impressora colorida tava dando birra na hora que eu comecei a fazer então assim eu colei o desenho aqui recortei ele virou isso e aí já teve a primeira mudança no projeto porque na hora que eu fui colocar ele aqui dentro eu vi que ele não encaixava tão bem então eu falei não, não pode ser esse tamanho todo não então já cortei cortei e aí é um processo interessante você ir fazendo e testando e fazendo e testando você vai criando o seu objeto já no mundo real no mundo físico experimentando os encaixes e tal e aí encaixei ele aqui e aí fiz as duas paredes onde iriam encostar as porcas as porcas então aqui ó então eu recortei esses pedaços aí de papel paraná pode usar papelão aí se tiver outra coisa sei lá eu gosto do papel paraná e ó e aí nessas paredes aí eu fiz o eu recortei eu recortei pra caber os parafusos e pra elas se encaixarem no lugar que eu queria que era aqui dentro no lugar das pilhas então se eu colocar aqui ó vocês vão ver que é a hora que teve a segunda mudança no projeto porque na hora que eu coloquei isso aqui assim eu falei cara acho que eu não preciso da base embaixo não o principal são essas duas peças aqui onde vão os parafusos eu só preciso de alguma coisa no meio pra segurar né então aí outro pedacinho de papel paraná ao resgate põe aqui e aí colocando isso assim ó já testei já liguei ali nos 5 volts e aí já funcionou então o pessoal pergunta como é que faz os projetos pra impressora 3D vai bolando começa assim a concepção é daqui então nessa hora aqui que eu já tinha mais ou menos um modelo já funcionando um protótipo que eu conseguia testar do que eu queria fazer e aí sim era a hora de modelar em 3D né você pode ficar modelando em 3D experimentando faz imprime faz imprime mas eu acho assim meu processo é mais esse aqui faz uma coisa bem tosca e depois faz outra interação melhor e depois se ainda precisar faz outra melhor e aí então assim tendo isso aqui eu falei pronto fui lá no Blender então tem um comentário aí vou deixar aqui tá vendo comentário do colega aí perguntando ah que programa você usa pra fazer os modelos o programa meu preferido é o Blender o que que eu fiz eu fiz uma caixinha tá olhando aí fiz uma caixinha aí separei ela em 3 partes né fiz 2 cortes aí esses 2 cortes eu separei cada um em outros 2 e aí eu fiquei com esse pedaço desse jeito aí embaixo eu peguei essas pontas daqui então uma daqui uma daqui uma daqui uma daqui uma daqui essa 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 e essa e subir e aí ela ficou mais ou menos já com esse formato aí eu separei as faces pra conseguir fazer os furos aqui né aí alguém pode falar ah mas não dá pra fazer você faz o outro objeto você desenha o parafuso passando e faz uma operação booleana de um subtrair o outro né assim como se você viesse com ferro quente e furasse poderia ser né mas quando você trabalha com impressão 3D esse tipo de operação às vezes geram as deformações no seu projeto que fica ruim depois de você tratar achar as faces e conseguir deixar o modelo fechadinho pronto pra impressão 3D eu prefiro ir trabalhando mais devagar assim é desenhando as faces né então o que vocês estão vendo aí sou eu recortando então eu tirei as faces daqui e aí com o que eu fiquei eu fiquei com um sólido com uns buracos né assim então assim isso não é um objeto que dá pra você fazer ele não existe né seria como se eu tivesse um desenho de papel assim eu tenho as faces e tem um pedaço faltando você tem que desenhar esse cano no meio né então é é isso que eu estou fazendo aí agora eu vou pegando selecionando os os vértices e desenhando face então assim eu pego e seleciono de 3 em 3 porque os programas de 3D trabalham melhor com triângulos do que com quadrados então assim eu pego assim 3 faces e puff fechei aqui aí solto esse vértice e pego esse e aí faço a outra face de cima né e aí vou desenhando face a face até fechar esse espaço dentro porque daí no final vocês estão vendo aí o blender ele tem esse complemento né add on que é um complemento para impressão 3D que é muito legal porque ele já verifica o seu modelo como eu desenhei com muito cuidado assim desenhando as faces mesmo assim não fiz nenhuma operação automática eu sabia exatamente o que que estava acontecendo né então eu desenhei exatamente o modelo como eu imaginava que ele seria quando estivesse sólido e aí na hora de verificar o modelo você vê que tem esse botãozinho assim puff checar o modelo ele já me deu tudo ok né ele fala que tem nove faces voando porque realmente assim né eu olhando com ele solto aqui eu vou ter umas faces que estão penduradas e para o modelo 3D não é bom assim para o tipo de impressão 3D que a gente está fazendo que é depositando o filamento né você não consegue depositar o filamento no ar né assim você tem que ter um tratamento aqui para essas faces não ficarem voando mas aí foi fácil de resolver né na hora que eu joguei para o Cura o Cura é o programa que eu uso para fazer a impressão efetivamente o programa que eu conecto na impressora 3D e faço as configurações para a impressão no Cura eu peguei um modelo que estava assim e coloquei ele assim porque daí não tem face nenhuma pendurada se você pensar bem aqui ele é só ir subindo como vocês estão vendo a impressora indo a impressora vai subindo e desenhando vai subindo desenhando vai subindo e aí quando ela chega lá em cima já acabou assim não tem nenhuma face que esteja voando então é um modelo muito simples muito fácil pensado para ser assim né para ficar legal para a impressora o que dá para fazer agora aqui é assim o contato aqui não está totalmente perfeito vocês vão ver aí no meu vídeo que eu precisei de algumas tentativas aí para conseguir dar o contato certinho né porque o parafuso ainda está muito alto aqui em relação ao contato da pilha acho que talvez desse outro lado aqui dê para ver um pouco melhor o parafuso ele não está conectado no meinho do espaço onde se conecta a pilha então eu tenho que eu acho que seria legal se eu conseguisse descer ele um pouco então talvez eu tire um pouco levante um pouco essas faces aqui para cima e tal e depois talvez eu faça alguma forma dele encaixar aqui e aqui sei lá deixe um espaço para um conector USB de algum modelo né acho que o ideal seria fazer o micro USB igual o celular né esse aqui né que aí é um modelo mais padrão viria até com esse cabo mesmo aqui já e estaria com o bichinho alimentado mas eu não tenho nenhum fêmeo desse aqui sobrando vocês tem que arrumar e sei lá acho que o próximo passo é esse criar o resto as outras partes aí para funcionar mas achei que vocês iam gostar de ver assim como é que nasce um objeto em 3D desde a sua concepção até a hora que ele sai da impressora assim bonitinho legal até a próxima então valeu tchau